Boa tarde, boa tarde, estamos aqui aguardando o nosso convidado especial, já mandei aqui o convite, né, já mandei o convite aqui pro mesmo, vamos ver se, é, é, prontinho, 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 ó, Jélio, deputado aqui, ó, chegando, já estou admitindo aqui, tá chegando aqui o nosso convidado especial, certo, pra gente estar, é, olha aqui quem está chegando aqui, boa tarde, ó, Jélio Correa, tudo bem contigo aí, deixa, deixa me ver aqui, deixa eu liberar o som, vamos ver se o som tá, tá ok, pessoal, por gentileza, vai passando pra gente a informação sobre o som, é, do Rogério, do deputado Rogério Correa, o nosso aqui, é, eu acho que está legal, é, boa tarde, deputado, só pra gente testar o som, você poderia dar uma boa tarde pro pessoal rapidamente aqui? Estamos ao vivo já, estamos ao vivo, é, deixa eu ver aqui o que é que o pessoal tá falando em relação ao nosso som aqui, é, eu tô sentindo um som um pouquinho baixo aqui, deixa eu ver se eu dou uma melhorada aqui no nosso, É isso aí, tá um pouquinho baixo aqui, tá bom o som agora? Agora ótimo, ótimo, ótimo. Deputado, é, tô aqui com o pé aqui, nós somos do canal Lula Livre por Nossa Democracia, é, na verdade, esse, esse grupo, a gente é da página por nossa democracia e a gente já vem nessa luta, é, tentando recuperar um pouco a nossa democracia há um tempo, desde a, do golpe, né, depois veio a luta em relação a Luiz Inácio Lula da Silva e agora nós estamos aqui e nessa semana a gente tá fazendo uma rodada de entrevista com pessoas que hoje eu tenho certeza de indicar sem medo de errar que são grandes guerreiros, né, na luta pelo Brasil e também por Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo porque eu entendo que se a gente não conseguir fazer justiça ao Lula, dificilmente o nosso país vai se encontrar, certo? Então, deixa eu trazer aqui algumas informações sobre o deputado antes de fazer a primeira pergunta pra ele, ó, é, Mineiro de Belo Horizonte, Rogério Corrêa, né, né, filho de Marília da Glória Corrêa Batista e professora, né, e de Geraldo de Moura Batista, tá certo? Passou a infância em São José, em São João do Manuaçu, Manuaçu é isso mesmo? São João do Manuaçu. Isso, exatamente, né, professor de matemática e física, certo? É, eu vou trazendo aqui, o pessoal já tá chegando, já tá começando a mandar um alô aqui pra gente, Maria Santana, boa tarde, amigos, né, som excelente, o pessoal tá dizendo com som excelente, ó, movimento estudantil, ó, em 77, mas esse eu vou deixar pra você mesmo falar um pouco sobre ele, né, que foi em 77, o movimento dos estudantes, na época a ditadura militar ainda estava, né, e se eu não me engano, você terminou preso também, né, Rogério? Foi, esse aí foi em 77, foi a tentativa de reconstrução da UNE, foi o terceiro encontro nacional dos estudantes, ele era na faculdade de medicina aqui em Belo Horizonte, no DA de medicina, e a polícia cercou a gente de madrugada, nós fizemos lá um acampamento pra garantir a existência do terceiro encontro, a polícia cercou de madrugada, de manhã cedo ninguém entrava e nós não podíamos sair, foram 200 estudantes, lá fora muita gente e fazendo as manifestações, a polícia com cão, com espingarda, espingarda é o nome antigo, né, mas com metralhadoras, inclusive, completamente armado e nós saímos de lá preso com as mãos na cabeça, como colocado nos ônibus da polícia militar e levados para a gameleira, a gameleira era onde se tinha uma parte do quartel de Belo Horizonte, uma cavalaria, e eles colocaram a gente nos galpões, os estudantes de um lado e as estudantes do outro, e ali eles fizeram a triagem nossa, enfim, aquilo que a de Itavira fazia, foi o primeiro ato que eu participei político, daí não parei mais. Não parou mais, né? Em 84, você é um dos fundadores da CUT, né? Isso, ajudei na fundação da CUT, fui fundador em 1979 da UTI, que é a União dos Trabalhadores do Ensino, hoje é o Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública aqui em Minas Gerais, e ajudei a fundação dele, ajudei a fundar o PT logo em 1980, fui dirigente da CUT em 84, depois fui eleito vereador pelo PT na eleição de 88. De 88, 92 segundo mandato, 96 terceiro mandato, né? Aí, se eu não me engano, você, nessa época, deixa eu ver aqui, não, é, aí tem aqui os seus projetos, você foi três vezes vereadores por... Fui, dez anos, na metade do terceiro eu fui eleito deputado estadual. Maravilha, exatamente, que veio o primeiro mandato, o segundo, esse aqui eu quero falar com você, delegado federal, você tentou, se eu não me engano, para federal, não conseguiu, foi trabalhar com Lula, que aí já entra no nosso, né, assunto principal, que é Lula, e também, Rogério, na verdade, se a gente fosse escolher um assunto, a gente teria 300 milhões para fazer uma live aqui, ó, nós temos a questão Minas Gerais, Aécio, o governo Bolsonaro, cada, daria umas dez lives diferentes, mas aqui, é para homenagear pessoas como você, como o Paulo Pimenta, como o Paulo Teixeira, veja, você, eu considero você o cara que praticamente chegou para assumir o lugar do Vadir Danuz na luta contra o Sérgio Moro, contra o Bolsonaro, certo? Então, eu vou falar sobre isso aqui, que eu gostaria até que você me explicasse depois, é, qual era o seu papel como delegado federal no MDA, aí depois você veio para o terceiro mandato, você voltou para Minas? Isso, eu fiquei, eu fui, então, dez anos vereador, como vereador, eu vou destacar para você um projeto que eu tenho muito orgulho de ter apresentado e aprovado, foi a lei da Bolsa Escola, não tinha Bolsa Família ainda, não era o governo Lula, né, e nós implementamos a Bolsa Escola com o prefeito Célio de Castro, que era do PT, um dos primeiros municípios já tem a Bolsa Escola, foi o projeto de lei meu. Depois eu fui eleito deputado estadual, fiquei dois mandatos. Exato. E, neste, um deles foi com Itamar Franco, eu ajudei a resgatar a CEMIG, que o Azeredo tinha entregue, privatizado, e iniciei uma oposição ferrenha ao Aécio Mendes. Depois eu fui candidato a deputado federal e não fui eleito, já no segundo governo do presidente Lula. E o presidente, então, me pediu que eu organizasse aqui em Minas a Delegacia Federal do Ministério do Movimento Agrário, porque eu tinha muita afinidade com o MSP, com o movimento de luta pela terra, e eu, felizmente, fiz um belo trabalho aqui com o Lula, nós tínhamos muitos recursos para o programa de aquisição de alimento, o Pronaf, que era o programa de crédito para agricultor familiar, nós transformamos Minas Gerais em um dos maiores estados que os produtores tinham direito ao Pronaf, num convênio, por exemplo, com o Banco do Brasil. Então, eu fiz um trabalho muito bom na área de agricultura familiar, os territórios da cidadania, e com isso eu voltei a deputado estadual. Fiquei mais dois mandatos como deputado estadual, um deles na oposição ao Anastasia, o outro eu fui governo junto com o Fernando Pimentel. E aí, candidatei a federal nessa legislatura, é o primeiro mandato meu de federal. Como federal, exato. O Eduardo Adi é uma honra e é muita responsabilidade, porque é um grande deputado, tem por ele o maior carinho. É verdade, é verdade. Ô Rogério, olha, o Edberto Teixeira Pires está dizendo assim, parabéns a esse deputado que eu passei procuração, estou tranquilo. Falta deputado, falta deputada Beatriz Serguera do Drummond, eu acho que é Drummond, eu não sei como é que está escrito aqui, tranquilo, voto feliz. Ou seja, o Edberto está dizendo que passou uma procuração por você, eu acho que ele passou uma procuração para o cara certo, viu meu irmão? É, ele falou na Beatriz, a Beatriz foi minha dobradinha, né, que a gente chama, tanto de trabalho quanto dobrada de deputado. Então ela assumiu a cadeira que eu tinha lá na Assembleia Relativa, como deputada estadual. Hoje ela é presidente da Comissão de Educação, faz um belo trabalho, está dando um cansaço danado no Zema, viu? É, né? No bom sentido, né, politicamente tem trabalhado muito. Esse aqui é o meu Lulinha de estimação. Olha aí, rapaz, olha aí. E aqui temos o Lula Livre também. Estamos juntos aí com vocês no canal do Lula Livre. Exato, meu irmão. Rogério, agora para a gente poder entrar no nosso assunto, eu tenho que te fazer uma pergunta que hoje não tem como a gente não fazer, mesmo porque envolve todo o brasileiro. Você está em Brasília ou em Minas? Como que você está passando por essa quarentena? Eu estou em Minas, estou aqui na quarentena. Muito aflito, né, porque com esse governo do Bolsonaro ele só destrói. Impressionante. Bolsonaro quando assumiu ele disse isso, que ele veio para desconstruir. E é o que ele tem feito. Tem destruído o que existia de sólido no Brasil, tem desmanchado. E no lugar está se instalando o caos. Agora, na época da pandemia, o que a gente vê é um governo que aposta no coronavírus. Ele pede as pessoas para sair de casa, ele não paga os 600 reais, ele não manda o dinheiro para os estados e municípios, ele não deixa que os bancos façam os empréstimos para os micro e pequenos empresários e esses estão demitindo trabalhadores. Então, nós precisávamos de estar enfrentando o coronavírus com condições das pessoas ficarem em casa e fazer o isolamento social e o Bolsonaro faz o contrário. Além disso, nada dele implementar as medidas para fortalecer o SUS, com os respiradores, com o pessoal, com médicos, que nós precisávamos de ter mais, inclusive, nada. Ele não valoriza nada do combate ao coronavírus e impede as ações sociais que a gente aprova na Câmara. Então, nós aprovamos e ele não implementa. 600 reais está essa onda, custando, e muita gente ainda não recebeu e a segunda parcela nem começou. A questão das... O Estado, o dinheiro dos estados, nós já aprovamos, tem duas semanas, ele não sancionou, não mandou dinheiro para o Estado nem município. Então, é um governo que aposta no coronavírus. É a concepção dele de que se as pessoas infectarem rapidamente, mesmo que morra, como diz ele, e daí, né? Mesmo que morra muita gente, ele acha que a economia vai recuperar mais rápido. Exato. E, ao mesmo tempo, tem uma ideia fascistóide, viu, Paulo? Tem uma ideia fascista até o seguinte. Ah, o coronavírus está pegando os mais fracos, os mais pobres, os mais sem dinheiro, os que estão mais doentes, os mais idosos. Então, ele acha que isso faz uma higienização na sociedade brasileira. É uma concepção fascista também que implementa esse Bolsonaro. Sabe o que eu tenho dito aqui para o pessoal? É que, na minha opinião, o Bolsonaro, se o coronavírus continuar tirando a vida de idosos, eu tenho a opinião que é isso que ele quer. Porque, se você for analisar esse país, do jeito que eles estão agindo, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria de ninguém. Então, quanto menos gente tiver para receber a aposentadoria, eu acho que esse jogo sujo dele, tanto é que, inicialmente, ele só tratava a questão do coronavírus fazendo relação com a idade das pessoas. Eu não sei se você pensa assim, mas, meu amigo, eu acho, na minha opinião, é o que o Bolsonaro quer, viu? Penso sim, é isso que ele quer, sim. É o que eu falei, ele tem aquela mentalidade que o fascismo teve na Alemanha. Só que, na Alemanha, eles queriam fazer a raça pura, a tal da raça ariana. Então, lá eram os judeus que eram perseguidos, os socialistas, os que vinham de fora. O Bolsonaro aproveita esse coronavírus e acha que, com isso, ele vai higienizar a população brasileira. Isso é um verdadeiro absurdo. E, pior, isso não vai recuperar a economia mais rápido. Vocês viram agora o exemplo da Suécia. O dia ele citou a Suécia, ele, além de tudo, é burro, não é desinformado, é completamente despreparado. A Suécia foi o país, na Escandinávia, que mais morreu gente e que a economia está pior. Porque, óbvio, não adianta ele achar que este país vai conseguir ter uma relação com o exterior e, portanto, com as questões de turismo, de exportação, de importação, se o vírus está presente ali de forma demasiada. Os outros países não vão se relacionar com ele. Isso vai fazer com que a queda na economia seja maior. É o que aconteceu com a Suécia lá. Imagina com o Brasil. Nem o Trump está querendo ver a cara do Bolsonaro para se ter uma ideia. Até o Trump está querendo se fechar para o Brasil. A gente vai pagar um preço muito caro. A gente vai pagar um preço muito caro porque a gente demora de sair dessa crise. Porque enquanto uns estão tentando fazer a coisa acontecer da maneira correta, o desgraçado está puxando para o outro lado. Quer dizer, nós vamos ficar até quando nisso? Mas, meu amigo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma curiosidade imensa sobre Minas, mas eu vou deixar se sobrar um tempo, porque a gente tem que entrar no assunto principal, que é Luiz Inácio Lula da Silva. A galera está aqui, ó. A galera está aqui. Você já se tornou assim, rapaz. O cara nacional também, né? Você está ganhando cada vez mais força nacionalmente, certo? E as pessoas estão aqui mandando abraço para você. Rogério Correa, Guerreiro, está certo? O pessoal está aqui. Na verdade, a nossa live mesmo, os horários dela são as nove e as vinte e uma da noite. É quando o pessoal está mais acostumado com a gente. Mas, como você pegou para esse horário, eu digo, ah, não tem problema não. Qualquer coisa eu repriso no horário, mas... Mas, assim mesmo, o pessoal está chegando aqui, viu? O pessoal está chegando. Rogério. Obrigada aí, pessoal. Oi. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você é homenageado. Se você tiver alguma coisa, que eu não tenho obrigação, eu não conheço tudo sobre você. Mas, se você tiver alguma coisa que você queira passar de importante para a galera, fique à vontade. Você hoje está aqui como homenageado. Só vou te dizer uma coisa. Eu vou dizer para vocês aqui, vou provar, que o Rogério Correa, nos últimos dias aí, esse cara tomou uma decisão que vai ajudar a derrubar o Bolsonaro. Eu vou explicar o porquê. Na minha opinião, essa decisão que ele tomou, não sei se ele fez só, mas eu sei que depois dessa coisinha lá que ele fez, o Bolsonaro perdeu o rumo. Ele enlouqueceu, ele começou a brigar com Deus e todo mundo. Aí, depois eu falo com você, eu quero ver se você concorda com isso, tá bom? O Bolsonaro está apertado. Olha, ele tem vários problemas na vida dele. Um deles são os impeachments que estão solicitados na Câmara Federal. Nós vamos apresentar um outro agora, quinta-feira. Foi a decisão do PT. O presidente Lula influenciou muito positivamente o Nilo. Junto com o PSOL, o PCdoB e mais de 200 entidades. Nós só estamos escrevendo esse impeachment. Tem crime de responsabilidade por Bolsonaro, um por dia. Então, os dois principais. É o crime contra a vida, porque ele incentiva a tomar cloroquina. Ele vai para manifestações, que ele chama. Então, ele tem o crime de atentado contra a vida. E o outro, que é o crime contra a democracia, que é para fechar Supremo, STF, AI-5 e daí por diante. Então, nós vamos entrar com o pedido de impeachment e agravado agora com o senador suplente do filho dele, do Flávio Bolsonaro, que revelou, que nós já sabíamos, mas revelou ao mundo todo, que as eleições foram fraudadas. E prenderam o Lula só para poder ganhar o Bolsonaro. Que o Moro e a Polícia Federal arquitetaram tudo, inclusive delação mentirosa e comprada do Palocci. Tudo isso revelado agora na figura do senador que disse que o caso das denúncias da família Bolsonaro foram escondidas para não influenciar na eleição do segundo turno. Então, veja bem, esse impeachment nós estamos entrando com ele quinta-feira. Agora, provavelmente o Celso de Mello vai fazer a denúncia também do Bolsonaro. Porque a influência que ele teve na Polícia Federal, mais o tal do vídeo, que foi aquela baixaria desta reunião que eles fizeram de ministro, coisa de maluco, que também vai dar o que falar. Eu acho que as condições do Bolsonaro governar estão cada vez piores e o clima está esquentando em Brasília. Então, o Rodrigo Maia não vai aguentar ficar sentado muito tempo em cima desse impeachment. E pode vir denúncia também do Celso de Mello. Eu também acredito. O tempo está esquentando. Eu também acredito nessa denúncia do ministro Celso de Mello. E esse novo pedido que você está falando, ele tem um diferencial, porque além de ser muito bem fundamentado, vai estar assinado por vários setores da sociedade. Ou seja, vai ser difícil para o Maia sentar em cima. Eu ia dizer um apelido do Maia aqui, mas eu não vou fazer isso não. Deixa para lá. Difícil dele sentar em cima. E o seguinte, esse pedido vai colocar para frente o movimento fora Bolsonaro e o seu governo. nós já estamos também buscando articular isso com a aprovação de uma emenda constitucional, que é do Miro Teixeira, uma emenda antiga, e que também agora o Paulo Teixeira, o Bongás, o PT, entraram também com a emenda nesse sentido, que estabelece que um governo que é determinado pelo impeachment, em 90 dias se convoca eleição presidencial, para que a gente possa renovar, portanto, o governo e retomar o processo democrático brasileiro. O governo Bolsonaro é que nós temos que varrer do país para reconstruir uma unidade democrática no Brasil. Sem dúvida. Olha, eu gostaria de pedir para o pessoal aqui, o pessoal está aqui, olha, é Rogério Corrêa, muito obrigado, confiamos em você. O pessoal está todo aqui, Paulo, por favor, peça para o Rogério Corrêa para falar com a assessoria do Lula, que quando fizer live tem que bloquear os ovos. Meus amigos, olha, eu estou falando aqui, ele é quem sabe, está certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, vamos dar like, por gentileza? Hoje a gente está tendo um problema muito sério, o YouTube na parte da manhã, a gente estava como se tivesse zero, todo mundo comentando, e aparecia quase ninguém assistindo, o YouTube está com problema, se você quiser solucionar isso, faz o seguinte, aperta no dedinho, aperta no like, que eu garanto a vocês, né, que fica bem tranquilo. Olha, o José Hilton Oliveira, né, boa tarde, Paulo, deputado Paulo Teixeira. José Hilton Oliveira, ele reside hoje, José Hilton, fala o nome aí, fora do país, Rogério, fora do país, a gente tem muita gente de fora do país que está na mesma luta que a gente, só que estão tendo que estar convivendo fora do país. Rogério. Diga lá, Paulo. Agora é o seguinte, vamos entrar no assunto que é o golpe de 2016, Rogério. Para a gente chegar no caso Lula, em que momento, eu gostaria de saber de você, em que momento você percebeu que a gente poderia, na Irlanda, viu, na Irlanda, o Estônia Irlanda, exatamente, em que momento você percebeu que a gente realmente poderia ter, sofrer aquele golpe de 2016, Rogério? Aquilo foi arquitetado, começando aqui de Minas Gerais, com Aécio Neves, né? O Aécio, um menino mimado, playboy, corrupto, como está sendo demonstrado agora, e antidemocrático. O avô dele era o Tancredo Neves, Tancredo Neves era do velho PSD, mas o pai do Aécio era da Arena, então ele puxou mais o lado do pai do que o do avô. E quando ele perdeu as eleições, ele simplesmente se uniu a Eduardo Cunha e, por dentro do Congresso Nacional, foi armando para que a Dilma não governasse. Ele se articulou com o Centrão, com o Eduardo Cunha, e a partir daí eles armaram este golpe, com a Rede Globo, com a mídia toda. Então a gente foi vendo que as coisas iam se deteriorando. Pautas, bombas, e eles formaram a maioria com o Centrão, e a partir daí, com a anuência do STF, e o Moro, que foi peça fundamental para a queda da Dilma, com essa lava-jato instrumentalizada pelos interesses norte-americanos, eles deram o golpe. Dado o golpe, ficou claro para o povo brasileiro. O que eles queriam? A Petrobras, a privatização das notas estatais, a entrega para o capital financeiro internacional, a perda de direitos dos trabalhadores, o modelo ultraliberal a ser implementado, e, portanto, retirar a esquerda do governo para empobrecer os pobres e colocar a pauta dos muito ricos. Isso foi o golpe no Brasil. E quem se aproveitou mais disso foi a ultradireita. Cresceu um sentimento fascista no setor da sociedade brasileira, especialmente das milícias, os setores ultraconservadores, que tem aquele cheirinho de 64, desse conservadorismo, juntou com o setor obscurantista da sociedade, mais a mídia. E, para finalizar o golpe, prenderam o Lula, a prisão do Lula, porque o Lula ia ganhar as eleições. Então, o Moro apressou o procedimento com a prisão do Lula. E, depois, no segundo turno, quando o Haddad estava reagindo, eles fizeram isso, que veio à tona agora por parte do suplente senador, do Flávio Bolsonaro. E foi esconder as investigações contra o Bolsonaro e aparecer com investigações falsas e a delação comprada do Palocci, que o Moro julgou para a Rede Globo, para a grande imprensa, e, nesse sentido, esvaziando a subida do Haddad, exatamente no momento crucial das eleições. Então, foi tudo um golpe planejado com o capital financeiro, com os grandes capitalistas desse Brasil. Hoje, o resultado é o sofrimento do nosso povo. A miséria está voltando, o desemprego em massa, e não é agora da pandemia, desde antes. E a política econômica do Paulo Guedes, que é de completa entrega do Brasil, e ele diz que vai continuar isso depois da pandemia. Agora, imagina o país destroçado pela pandemia, com milhares de mortes, e ainda com a política ultraliberal, de arrocho em cima do trabalhador, de enxugar o dinheiro do serviço público, de cuidar com a saúde, com a educação e a segurança pública, transformando esse país num verdadeiro inferno. Por isso que impeachment do Bolsonaro é uma necessidade, é para salvar vidas na pandemia, e depois recuperar a economia brasileira, salvando o país. Essa é a importância que tem hoje esse movimento pelo Foro Bolsonaro. Com certeza. Rogério, eu desde muito cedo, eu não sou político, mas assim, eu admiro a política e estou sempre aqui defendendo o campo progressista, o PT, sou fanzaço do Lula, porque sei o que o cara fez, eu lutei para caramba para o Lula ser eleito, até ele ser eleito, depois eu fui cuidar da minha vida, eu gosto de projetos, eu gosto de fazer certas coisas que geram emprego também, eu fui cuidar da minha vida. Mas, Rogério, tem algumas coisas que eu tinha, assim, vergonha do Brasil antes do Lula. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre elas. Por exemplo, as pessoas passando fome, que nós sabemos que existia um monte de pessoas passando fome antes do governo Lula. A Polícia Federal, que era uma vergonha, Rogério, a Polícia Federal era uma vergonha, só tinha operações contra a oposição, os ricos mandavam e desmandavam nos caras, e a terceira coisa, a gente pedia esmola o tempo todo ao FMI. A gente conseguiu eleger Luiz Inácio Lula da Silva, e o cara transformou essa realidade. Eu tenho dito o seguinte, o maior legado do Lula, é ele ter feito o povo brasileiro perceber que nós podemos ser grande e nós podemos sentir o orgulho do nosso país. Sobre esses três assuntos que eu falei para você, como é que você se sentia naquele momento e depois, e agora? Isso está voltando a acontecer? Como é que você vê esses três pontos que eu citei para vocês? Por gentileza, Rogério. Olha, o governo do Lula, depois da Silva, foi uma transformação muito importante na sociedade brasileira. Os mais pobres passaram a ter vez. Eu vou citar aqui alguns pontos, você já citou outros. A educação, por exemplo. Quem estudava no Brasil eram só os filhos dos ricos que chegavam à universidade. É impressionante como que o ProUni, a criação de universidades públicas, as cotas para os negros e os mais pobres, mudou a face da educação brasileira. As universidades passaram a ser frequentadas por pessoas do povo. Como diz o Lula, o filho do peão virou doutor. Isso foi incomodando a parte que mora na casa grande. A senzala foi se adentrando também. Porque, no Brasil, a pobreza e a questão racial andam juntos. O preconceito racial é irmão gêmeo da pobreza no Brasil. Então, o Lula foi responsável por uma verdadeira revolução no sistema educacional. Lembramos aí do Haddad, do Mercadante como ministro, dos programas maravilhosos que nós tivemos na época do Lula. Até hoje, isso revoluciona o Brasil. Nosso interior, eu como professor, sei a diferença disso. O Lula colocou em prática o Paulo Freire. a educação que questiona, que educa no sentido de dar consciência às classes populares. O outro elemento importante foi o que o Lula fez para o interior desse Brasil, o Nordeste, o interior de Minas, o interior em geral, que passaram a ter os agricultores familiares reconhecidos enquanto produtores, tendo a sua terra e o seu produto valorizado, comprado, com o programa de aquisição de alimento. Esses mesmos produtos iam para as escolas, beneficiavam o filho dos próprios agricultores. Uma verdadeira revolução com o Pronaf. Por isso, também, o agronegócio, os poderosos do agronegócio, das grandes empresas agrícolas, também ficaram contrários àquela revolução que nós estávamos fazendo no campo. E, com isso, diminuiu-se a fome e o Lula fez também nas cidades uma grande revolução. O aumento real do salário mínimo, uma geração de emprego. Então, nós passamos a ter um outro país onde os pobres, os trabalhadores, tiveram vez e voz. Quem armou para que tudo isto fosse julgado para fora foram exatamente os mais ricos na sociedade brasileira com aquele gol que eu te coloquei. E o pior é que todos esses elementos que nós avançamos estão sendo destruídos. A fome está voltando, a política internacional que nós tínhamos como autônoma do Fundo Monetário Internacional. Nós estamos voltando a ser dependentes dos Estados Unidos e do imperialismo americano. A fome, eu já disse, voltando, a miséria, a educação pública sendo destruída, o SUS, sistema um de saúde, sem verbo. Então, o Bolsonaro está retomando aquilo que nós tínhamos conseguido acumular de positivo no governo do presidente Lula. E o pior, agora, nesta época de pandemia, é que nós mais precisamos do Estado, nós temos um governo que só preza o mercado. Aliás, o Lula falou isso e quiseram dar um entendimento errado às palavras que o Lula colocou ontem, onde ele disse isso, a presença do Estado será fundamental para a recuperação da economia e o combate ao coronavírus. Eles estão tentando deturpar o que o Lula colocou, como se ele estivesse torcendo a favor do vírus, não foi nada disso. Mas faz parte disso que eles querem, fazer com que o povo brasileiro não retome o seu caminho de liberdade e de melhoria das suas condições de vida. Mas nós estamos na luta e eu tenho muita fé em que nós vamos sair disso, mais fortalecido da unidade popular no combate ao governo Bolsonaro e à outra direita, e também mais fortalecidos para a defesa do serviço público enquanto peça fundamental de recuperação econômica e social no Brasil. E social no Brasil. Eu sei que você... Ah, peraí. Deixa eu... Eu sei que você... Parece que você vai ter hoje aí já... Você está trabalhando daí de casa mesmo, né? Lá na Câmara do Deputado. Nós temos sessão agora, duas horas. Duas horas, né? Nessa sessão no Congresso da Sônia. Então, meu amigo. Então, deixa eu falar só sobre o ponto que eu gostaria de lembrar que talvez você... Não sei se você já se deu conta, mas olha, você começou a enlouquecer o Bolsonaro, viu, rapaz? Na hora que você conseguiu aprovar aquele... Aquele requerimento para ele mostrar o exame, eu não sei se você percebeu. A partir dali, o homem desandou. Ele tratou o Maia como um traidor. Pega o histórico que você vai ver. A partir daquele momento, o cara perdeu o rumo, rapaz. Atacou o STF, atacou o Maia, atacou todo mundo. O que você acha disso? Como é que você vê isso aí? Não, não dei por encerrado, não. Ele está mentindo. Ele entregou aqueles testes, eu não acredito em nada daqueles testes dele. Dois econômicos falsos e um não tem nem registro a identidade dele. É um tal 05. Como ele é miliciano e mentiroso, provavelmente ele falsificou. Tem falsidade ideológica nesses testes, nesses exames que ele fez. O que eu fiz a partir disso? Eu solicitei agora na Procuradoria Geral da República, na PGR, que abrisse um processo de inquérito para investigar isso. Quais testes são esses? Quais as pessoas que ele colocou o nome falso lá? Se esse exame é dele mesmo? Se tem algum exame de anticorpos? Se fizer, vai ver que ele já teve coronavírus. O filho dele tinha falado isso lá nos Estados Unidos, na Fox, depois voltou atrás. Ele falou na rádio Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Então, isso aí é uma mentirada desse posto armário. Eu solicitei de novo os testes, porque ele não enviou para a Câmara até hoje. Enviou uma desculpa esfarrapada. Nós estamos requerendo de novo os testes, todos eles, inclusive esse de anticorpos, e entrei com a ação na Procuradoria. Agora, tem uma outra coisa que nós vamos também fazer que a verdade venha à tona. Esse negócio dessa cloroquina que ele tanto fala. Eu entrei agora e semana que vem nós vamos aprovar um requerimento para convocar o ministro da Defesa para explicar quanto de cloroquina foi fabricado pelo Exército Brasil. Excelente. Quanto custou isso? Quem está ganhando dinheiro com isso? Porque, sinceramente, essa cloroquina e o Bolsonaro são um caso muito mal explicado. O Trump estava ganhando dinheiro com isso nos Estados Unidos e foi desmoralizado. Esse Bolsonaro tem rabo preso com essa cloroquina. Para ele mandar dois ministros embora para poder mandar fabricar cloroquina, Bolsonaro, você é miliciano, mas eu já sou velho na política. Eu sei pegar um miliciano fazendo coisa errada. Pode saber que nós não vamos desistir disso não. o ministro da Defesa vai ter que ir lá explicar quanto gastou de dinheiro público para essa porcaria dessa cloroquina que está provado que não resolve o problema e não é remédio de combate ao problema. Para estar desesperado como ele está, para estar desesperado como ele está, que ele está totalmente desesperado. Meu amigo, é o seguinte, eu sei que você tem que fazer aí o seu trabalho, eu faço o seguinte, eu deixo o convite para uma outra hora, a gente, mas aí vamos tentar fazer uma live às 21h, porque eu acho que é o momento que tem mais gente, sei lá, porque eu teria muita coisa para te perguntar aqui, mas você está sem tempo, não tem problema nenhum, certo? Porque eu volto a insistir, Rogério, você foi fundamental. Pega o histórico do Bolsonaro, ele vinha arrumando confusão aqui, arrumando confusão ali, mas ele não enlouquecia, ele estava na dele. Quando vocês pediram o resultado do exame, ele considerou que o Maia traiu ele para permitir que você conseguisse aquilo ali, e pode pegar, depois daquilo, o homem enlouqueceu, certo? Ele perdeu o rumo, ele atacou todo mundo. E veja, não interessa mais nem o resultado assim, claro que você vai correr atrás, porque ele já fez aquilo que a gente precisaria que ele fizesse, ele se mostrou como ele é, meu amigo, até golpe militar, ele prometeu se a coisa pegasse, cara. É verdade, ele falou que se ele tivesse, falando da reunião, quando vier o vídeo de ministro, vai ficar mais, o vídeo da reunião dos malucos que ele fez no Ministério, diz que tem um trecho lá que ele falou, esse negócio de teste aí, eu não vou aceitar impeachment por causa do teste. É mais um fato de que ele mentiu e depois eles arrumaram lá no hospital das Forças Armadas alguma maracutaia para entregar o resultado do teste errado. Então, esse Bolsonaro, se de fato ele não teve, por que ele não faz o exame agora para detectar anticorps? É porque ele já teve esse negócio, esse coronavírus, e mentiu ao povo brasileiro. Mas mentira tem perna curta, isso acaba aparecendo. Mas, Paulo, vamos depois marcar uma live lá para as nove da noite. e eu queria falar com vocês um pouco sobre um trabalho que eu fiz, ontem nós tivemos uma votação importante na Câmara, que foi sobre a relatoria do crime da Vale em Brumadinho, que foi aquela tragédia que matou 272 pessoas e que ontem nós aprovamos um projeto de lei, finalmente, alterando a legislação e ele foi para o Senado. Tem grandes avanços no projeto e eu, como relator da CPI, trabalhei muito tanto para que as pessoas sejam punidas pelo resultado do crime, mas também do ponto de vista de alterar a legislação. E nós estamos proibindo barragem daquele tipo que se rompeu, criando multas que podem chegar a um bilhão de reais para mineradoras, estamos mudando a face da legislação em relação à mineração. Eu acho que é um assunto que a gente precisava também depois, com o tempo, explicar para o povo brasileiro a importância que isso tem para que, estrategicamente, a gente passe a produzir minério agora, não para exportação, mas para o crescimento do país, estrategicamente, produção de aço. Para isso, tem que voltar a reestatizar a Vale. É um debate bom de se fazer também de como é que nós vamos recuperar o Brasil, dividindo renda, taxando os banqueiros, taxando os dividendos das grandes empresas públicos nacionais. Então, tem muito assunto para a gente discutir aí. Tem, ó, esse canal aqui é de vocês, cara, assim, para a gente defender esse país. Então, eu, você, é super nosso convidado. Quero pedir a você para dar uma força aí para o Leonardo Estopa, que está aí em Minas Gerais, né? Quando você tiver um tempinho, dá uma força para o cara lá, dá uma ligada para ele. Ele é nosso parceiro, você sabe como é, né? Então, certo? Deixa eu falar uma coisa rapidinho para você, Rogério Correia. Eu sou perito. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. Eu estive vivendo lá o negócio da Fiocruz. A Fiocruz disse que ele mandou várias amostras para analisar. Veja, pense comigo, se essas amostras foram mandadas e tem um 0,5, muito provavelmente está 0,1, 0,2, 0,3, o cara seria o 0,0. Ele não seria o 0,5 se tivesse que ser essa... Você está entendendo? Então, presta bem atenção. Diz que ele poderia pegar qualquer uma dessas amostras. A Fiocruz... A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, pergunta a Fiocruz quais foram os números, né? 0,1, 0,2, 0,3. Como é que vai? Pergunta para eles que eu tenho certeza que você vai encontrar o 0,0 lá. É verdade. E esse cara escolheu um da família, entendeu? Ele escolheu o 0,5 porque deu negativa, meu irmão. Claro. Você está entendendo? Olha, isso... Aqui em Minas a gente fala debaixo desse angu tem caroço. Põe caroço nisso. Embaixo desse angu tem caroço. Põe caroço. Meu irmão, eu quero te agradecer demais. Fica à vontade para dar um alô pessoal. O pessoal está aqui, olha. Eu, olha pessoal, não posso fazer nada. Depois a gente marca com mais tempo aqui para a gente estar passando o pedido de vocês, os recados para ele comentar, está certo? Eu só quero te dizer uma coisa. É uma honra, cara. É uma honra pela sua luta. Eu iria falar também do dia, a gente depois fala sobre isso, do dia que o Moro foi lá na Câmara do Deputado, rapaz. Você começou chamando o cara de mentiroso. Bicho, eu vou dizer uma coisa, viu? Foi fantástico, cara. Também ele depoente. É, você arrebentou. Olha, juntou você, Paulo Pimenta e o Walter... É Braga, né? Pessoal, é. É, rapaz. Vocês arrebentaram com o cara, viu? Só isso aí dava uma live, só para a gente curtir, lembrar do cara, né? Porque esse Moro também, eu vou dizer, eu não dou paz a ele não, viu? Enquanto a gente não vê o Moro sendo punido, não dá para dar paz para o cara, viu? É, ele dá de santo agora. Agora, só que ele descobriu quem era o Bolsonaro, tem dó, né, Moro? Ninguém acredita em você, não. Você fez esse caso pensado. Cúmplizão, né? Cúmplice do cara. É. Aqui, deixa eu mandar um abraço para o Léo Estopa, que você citou. Léo Estopa é meu eleitor, viu? É, né? Ele ajudou muito aqui na campanha, companheirão. Está lá em Ponte Nova. Ponte Nova é lado para o lado também do São João do Manhoaçu. É uma região da zona da Mata Mineira. É a terra do Reinaldo. Reinaldo foi jogador do Galo, aquele que comemora atacante do rei, eu sei quem é, pô, claro. Memorava o gol. Pô, eu lembro, quem esquece aqueles Flamengo e Atlético, bicho? Com aqueles caras lá, só monstro, cara. Pois é. E o rei é companheirão nosso. Depois foi deputado estadual do PT também, grande amigo meu. Então, mandar um abraço para o Léo Estopa, agradecer você pelo espaço, tá? Dar um abraço na turma, e falar para ficar firme, porque nós vamos acumulando força, se quando a gente sair dessa pandemia, nós vamos derrubar esse Bolsonaro. E vai ser com muito movimento social para ele aprender. O que ele está fazendo com o povo brasileiro é genocídio. Ele vai ter que pagar por esse genocídio que ele está fazendo com o povo brasileiro. Sem dúvida. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Valeu, brigadão. Olha, não esquece a luta por Lula. Nós temos que fazer esses juízes reconhecer a sujeira contra ele. Claro, Lula ali. Beleza, brigadão, meu irmão. Um abraço. Bem, pessoal, olha aí, né? Rogério Corrêa, ele tem agora sessão na Câmara, tá certo? Eu não sei, eu espero que eu tenha, né? Boa tarde, Paulo. Estou muito feliz com você ter trazido o Rogério Corrêa, né? É isso aí. Vamos dar like, pessoal. Vocês perceberam, ó, o YouTube está complicado. O like de vocês é super importante. Maria Santana, obrigado, deputado Rogério Corrêa. É isso aí. Vocês perceberam o seguinte, não precisa a gente conversar muito para a gente saber que é um cara que está ligado, sabe absolutamente de tudo e é um deputado, né, pelo PT que está ganhando, vamos dizer assim, com a notariedade nacional, né? E é, assim, fundamental na luta por Lula. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Mas ele tinha que fazer lá o trabalho dele, mas depois... Vamos ver, vamos ver. Esse negócio que ele falou aí da barragens, né, em Minas Gerais, é um assunto importantíssimo, que o Brasil tem que saber o que está acontecendo e o Rogério Corrêa, não existe ninguém mais indicado do que ele para falar sobre isso. Um outro assunto também que o Rogério Corrêa está correndo atrás muito lá na Câmara Federal é sobre a questão de tributação das grandes fortunas, né, que aí envolve a questão tributária, que é outra, né, é outra também, é outro tema que daria para fazer aqui uma entrevista com ele, assim, maravilhosa, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês, né, Tel, parabéns pela entrevista, brigadão, Tel. O Nara Jucá, brigadão, Nara, por tudo. O Nara foi quem correu atrás de vários pontos, né, para a gente estar aqui trazendo, conversando com o Rogério Corrêa, Celeste Luna, parabéns, Paulo, obrigado. Li Anglius, brigadão, Li. Marlene Costa, boa tarde, Marlene, boa tarde. Olha, pessoal, sobre essa questão da Globo e da grande mídia, certo? Eu quero lembrar vocês aqui que Luiz Inácio Lula da Silva, após chegar da Europa, fez um, né, se manteve isolado em casa para não correr o risco de passar, né, se tivesse, por acaso, alguém da equipe dele pega esse coronavírus para o povo brasileiro. Desde que ele começou esse isolamento, ele vem o tempo todo, né, ele vem o tempo todo, é, falando para as pessoas obedecerem as recomendações da OMS, né, cobrando do governo Bolsonaro, ações que ajude as pessoas a passar por esse momento para elas não terem que ir para a rua arriscar a vida. O que eu posso dizer para a grande mídia é o seguinte, né, o Lula, o Lula é vida, o Lula é amor, todo mundo sabe disso, né, o Lula é um Brasil melhor para todos os brasileiros. Então, a grande mídia pode berrar, pode, tá certo? Nós sabemos muito bem o que o Lula quer dizer, talvez a palavra, as palavras não tenham sido colocadas da melhor maneira, mas o que o Lula quer dizer, com certeza, vocês já imaginaram, vocês já imaginaram, se uma pandemia dessa, né, tivesse, ela, acontecesse no Brasil, após o Brasil entregar todos os seus, né, todas as suas empresas à iniciativa privada, ou seja, diminui-se o Estado, o Estado fica sem condição de investimento, aí vem uma pandemia dessa, né, a gente estaria acabado, a gente estaria liquidado, foi isso que o Lula quer dizer, o Lula não quis, não comemorou o vírus, coisa nenhuma, tá certo? Esse vírus veio agora, é melhor ele agora, prestem atenção, é melhor ele agora, que a gente ainda tem um Estado que tem condição de reagir a ele, do que se esse troço viesse a acontecer depois que esses fascistas que estão aí entregassem nosso país, né, destruísse o nosso Estado, tá certo? É só a gente pensar, é só a gente pensar, tá certo? Então, a gente sabe quem é Luiz Inácio Lula da Silva e a gente não vai ficar aqui, certo, dando mole para essa mídia, né, enquanto o Lula estava lá, né, pedindo para se cumprir a determinação da OMS, cobrando do Bolsonaro, explicando ao Bolsonaro, né, explicando ao Bolsonaro o que deve fazer, né, imprimir dinheiro, fazer as pessoas não passarem fome para a gente combater esse vírus. Ninguém da grande mídia deu destaque para o Lula, ninguém da grande mídia. Né, agora, né, houve uma, uma colocação, né, que, eles aproveitaram-se disso e agora estão fazendo um carnaval. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês, não vão passar, não vai colar, né, essa gente não consegue, parece que eles não conseguem aprender, eles não conseguem aprender, certo, é, Reinaldo Batista de Oliveira, agradeço ao Lula por minha formação, obrigado, meu velho, você não sabe o carinho que eu tenho, que a minha família temos por você, te amamos muito, é isso aí. Lembrando que hoje às 21h, nesse mesmo canal, nós vamos estar finalizando a nossa, finalizando a nossa homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, nossa artista, vai terminar, né, o retrato do Lula que ela está passando, certo, para uma tela, beleza? Tá bom, gente? Pessoal, eu acho que está legal, né, Brasil, Brasil, boa tarde, boa tarde, Celeste Lula, né, Paulo Roberto, boa tarde, Olinda dos Santos, boa tarde, gente, eu quero agradecer demais a vocês, eu quero agradecer demais, né, dizer a vocês, olha, eu não sou jornalista, vamos ser bem honestos, né, eu sou um lutador como vocês, eu sou um lutador como vocês, e eu trago as pessoas aqui, Paulo, todo mundo entendeu, e viu que o Lula, desse, a mídia golpista, está apenas sendo mídia golpista, olha, ô mosca na sopa, mas se eu tivesse agora do lado do Lula, eu iria dizer ao Lula, para ele responder imediatamente, o Lula precisaria responder, e sabe por quê? Porque toda a mídia golpista, que passou essa mensagem adiante, de forma asquerosa, ela iria ter que repassar, a resposta do Lula, eu, se sou, vamos dizer, assessor do Lula, vamos preparar uma resposta aqui, né, você vai dizer o que você realmente pensa a respeito, e distribui, e todos que colocaram, essa, essa frase do Lula, teria que repassar essa resposta, eu acho que está na hora do Lula aproveitar isso, né, tem que elaborar uma resposta, nós sabemos o coração do Lula, nós sabemos quem é o Lula, está certo? Beleza? É, volta a Lula, valeu Paulo, vamos lá, mas a Globo vai dar direito de resposta ao Lula, não é uma questão de dar direito, Marlene, aí não é uma questão de dar direito, se ela, é, publicou a frase do Lula, se o Lula responde, em cima daquela publicação, o Lula não precisa nem, nós aqui estamos radicalizando, é o nosso papel, né, pegar pesado com a Globo, o Lula nem precisa disso, basta o Lula lá, ir lá e explicar ao povo brasileiro, o amor que ele tem por esse povo, né, e dizer ao povo o que eu disse aqui, imagine vocês, uma pandemia dessa, se o Estado brasileiro, já estivesse na mão, da elite brasileira, o pobre brasileiro ia morrer assim, né, não seria milhares não, milhões de, milhões de pobres, está certo, o Lula é vida, o Lula é amor, o Lula é povo brasileiro, gente, muito obrigado a todos vocês, a gente se encontra, né, a gente se encontra às 21, para a gente finalizar a nossa homenagem, né, Rosa Gilgrati, valeu, Joel, Ataída, Ataída, estamos juntos, a parecida do carro, brigadão, Paulo Araújo, né, Marlene Costa, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ela não tem, ela não tem porque não, não mostrar a resposta, se ela não mostrar, o Lula pode ir à justiça e força mesmo a mostrar, todos que publicaram, na hora que o Lula, né, se colocar, as pessoas vão ter que repassar adiante, tá certo? Gente, muito obrigado, estamos juntos, valeu, 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 Luciano Gomes, valeu, Luciana, Terezinha Alves de Cavalho, obrigado, Paulo, valeu, gente, brigadão, tchau! 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 O Brasil, a presidente já está fazendo aquilo que disse que não faria, não tem condições de postergar mais, o impeachment de Dilma Rousseff, um crime contra a democracia, faixas pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e os protestos também, o ex-presidente Lula vem tentar ajudar, suspendeu a nomeação de Lula, como ministro da Casa Civil, um articulador, e aumentou a pressão, que ocorre a reforma no apartamento, e a denúncia é uma farsa do aqui, com respeito à lei, mas muitas ressalvas, do procurador e da nação. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. A razão da minha vida, é lutar. Lutar sonhando em conquistar coisa para esse país, tentar provar que é possível melhorar a vida das pessoas, e ninguém, a não ser Deus, vai fazer com que eu pare de fazer isso. O que eu quero é sair daqui, com a cabeça erguida, como eu entrei. Inocente. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto, por te ver assim, e por todo canto, o choro é um lamento, de um coração que grita em sofrimento, essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende, é o brilho dos olhos da gente, olha ela lá. Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar, um sonho cada vez mais livre, acessa a esperança, vive. Olha a lua lá, chama, chama que o povo quer, Chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é lula nos braços do povo, ou a livre. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é o Brasil feliz de novo. Chama, chama que o povo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é lula nos braços do povo, Lula, 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 chama, chama que o bobo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é um Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama, lula, lula, chama, chama que o bobo quer, chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é Lula nos braços do povo, Lula livre. Chama, chama que o bobo quer, chama, chama que o homem dá jeito, é um Brasil feliz de novo.